Olá, bom, eu vou atender um pedido com um belíssimo espanhol, vou tentar, né, você vai me ajudar e, por favor, começa pra mim, esperando você. Bom, boy, você, eu preciso saber a sua vida, peça alguém pra me contar sobre o seu dia, a noite desceu e eu preciso, só saber. Que será de ti? Cambiaste, sim, saber, toda a minha vida, motivo de uma paz que reace a vida. Não sei se vou estar mais de mim ou mais de ti. Vê, eu sei se diz, eu acho que vou estar mais de ti. Vem que o tempo corre nos separar A vida não está derrlando atrás E eu necessito saber que será de ti Como vai você, que já modificou a minha vida Aza da minha paz já esquecida Não sei se posso mais de mim, não sei o seu Vem que esta sede amarte me hace bem Eu quero amanecer contigo amor Te necessito para estar feliz Vem que esta sede amarte me hace bem Não sei se posso mais de mim Eu quero amarte me hace bem Não sei se posso mais de mim Não sei se posso mais de mim Não sei se posso mais de mim Como vai você? Obrigada.